Torquato participava ativamente dessa... Ele era interessado em tudo isso, não é? A obtenção de uma visão programática que abrangesse os Brasis, o hemisfério norte e o hemisfério sul, a cultura mundial, a revolução comportamental, as questões políticas, revoluções na África e a revolução cubana. Tinha um pé no jornalismo, as associações, as alianças que ele fez com o pessoal de cinema, pós-cinema novo. Já ali no tropicalismo, naquele primeiro momento, ele era isso tudo, ele participava com esse empenho todo, era um pensador, uma presença filosofante, não só poética, mas político-filosófico também. com o comodito. Com o cu...